Hoje, a Cúpula dos Povos teve a presença de uma ativista que marcou a Conferência Ambiental de 20 anos atrás no Rio de Janeiro. Ela ajudou a fazer um documento que desde aquela época busca um mundo melhor. O rosto ainda é jovem, o andar apressado como quem busca um objetivo. Há 20 anos, ainda a menina Severn Kuli Suzuki conseguiu fazer o mundo parar diante de um discurso. Foi na Rio 92, com a sinceridade de uma criança de 12 anos, que ela falou aos chefes de Estado e de governo. O assunto? A preocupação da juventude com o futuro do planeta. Novamente, na cidade, a hoje ativista canadense mantém o tom crítico. Diz que ninguém tem a real dimensão do que está acontecendo com o mundo. Segundo ela, a participação dos jovens é fundamental para que o mundo fique alerta, como foi em 92. Dezenas de jovens participaram do encontro sobre a Carta da Terra na Cúpula dos Povos. Gente antenada com o futuro. Virem entender, virem saber o que é a Rio mais 20, virem entender tudo isso aqui, para poder ajudar no futuro próximo. É a vez dos jovens agora, para na próxima atar e continuar essa conscientização. A Carta da Terra, redigida durante a Rio 92, estabelece os princípios fundamentais para a construção de um mundo justo, sustentável e pacífico. Centenas de organizações e milhares de pessoas participaram da elaboração do documento, que só foi concluído no ano 2000. É lutar, pressionar os governos, mas também fazer a nossa parte. Então a Carta da Terra é um documento completo, que além de trazer elementos para um mundo melhor, ela também nos ajuda a ser pessoas melhores. Quem também esteve no encontro foi a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Ela mostrou preocupação com as discussões até agora na Rio mais 20. O Brasil que deveria estar liderando o processo, infelizmente não está cumprindo o seu papel. O que está em jogo nesse momento não é só a crise econômica. O mesmo empenho que tem em relação à crise econômica deve ser dado à crise ambiental, que é mais grave do que a crise econômica. O Brasil! O Brasil! O Brasil! O Brasil! Obrigado.